Quem escolheu isso? Eu. Quem quer fazer isso? Eu. Não tem ninguém apontando a arma na minha cabeça, falando você vai fazer dieta. A minha esposa abriu uma doceirinha em casa. Caraca. Experimenta aqui, amor. Então, como que fica o dia a dia lá? Como é que vocês se organizam? Você, sua esposa, seus filhos, nas suas dietas? É normal? Vocês já se habituaram? Teve um período que era mais complicado? Ou não? Ainda é complicado? Cara, eu já tô nisso há muito tempo. Eu treino há 13 anos e de competição eu tô 10 anos. Então, assim, eu já acostumei muito. E eu sei cozinhar. Então, eu não fico dependendo da minha esposa pra fazer minha comida e tal, e tal, e tal. Então, quando ela faz, né? Beleza, show de bola. Mas quando ela não pode fazer, eu vou lá e cozinho. É bem tranquilo. Então, cara, minha rotina basicamente é acordar de manhã, fazer meu cardiozinho em jejum, vou lá, faço meu café da manhã, depois eu faço meu trefezinho. Isso em casa ainda? Em casa. Em casa mesmo. Tranquilo, de boa. Não coloco ninguém em dieta. Eu falo pra ela, muitas vezes eu tô em casa. E, ah, tem uma peculiaridade bacana que aconteceu na minha preparação ano passado pro Mr. Olympia Amador. A minha esposa abriu uma docerinha, cara. Caraca. Experimenta aqui, amor. É, era isso. Tipo, antes de competir, ela abriu em fevereiro a docerinha. Golpe baixo. Então, ela vinha assim, amor, experimenta aqui. Ela experimentava de boa. Tô agora em off, é bem tranquilo. Posso comer uma coisinha ou outra, suave. É. Mas como é o pré-competição, mano, é o mais restrito possível, né? Você tem que criar a rotina e ficar nela o máximo possível sem errar. Então, cara, cansei de chegar pra pegar a coisa minha na geladeira. Eu abri a geladeira e tinha bolo, Nutella, recheio. E, cara, tinha que lidar com isso. Ser atentado violentamente. É. Muito. Mas é o que eu falo. Quem tá de dieta sou eu. E eu não posso obrigar as pessoas ao meu redor a viver de dieta. Quem escolheu isso? Eu. Quem quer fazer isso? Eu. Não tem ninguém apontando a arma na minha cabeça, falando, você vai fazer dieta. Não, não, não. Cara, eu acho...